Música Salve, salve jovens, belezinha? Aqui é o Ants, trazendo um game pedido para um dos nossos inscritos, o grande Samuel. Samuel, valeu pela dica aí. Lógico que faz um tempo que você pediu. Faz tempo. Lembrando que o Samuel é um grande amigo meu. Jogamos muito, muito esse game aqui online. Que demais! E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês e tomara que ele continue jogando esse game aqui, cara. Eu vou começar aqui com um personagem novo, para mostrar para vocês como o game funciona. É, tá bom. Aqui é as classes. A gente tem Bárbaro, Cruzado. A classe que eu vou jogar aqui é Caçador de Demônios. Temos o Monge, o Necromante, que é edição, adição especial, não tenho ele ainda, Feiticeiro e a Carnista, né? O legal é que você pode jogar tanto com o masculino quanto com o feminino. A aparência do personagem vai mudar, eu prefiro jogar com as femininas, porque... Aqui tem coragem. As meninas são mais bonitinhas, assim. Tem um estilo mais daorinha, então vamos jogar aqui de Caçadora. Aqui tudo! Vamos criar aqui. Isso aí, Caçadora. Aqui, a gente pode criar vários tipos de personagens, então de início aqui eu só vou criar um personagem de campanha comum. Se eu for pegar para explicar o jogo detalhe por detalhe, pessoal, isso aqui vai levar horas. O jogo é muito complexo, muito, muito complexo. É verdade. Você pode jogar aí do modo casual, que é simplesmente terminar o modo história, conhecer a história, matar alguns chefes, enfim. Do jeito que a gente joga qualquer outro game. Ou você pode jogar como um jogador de RPG mesmo, pegar, empenhar, ficar horas e horas farmando, ganhando XP, ganhando equipamentos raros. Mas a gente vai só mostrar o game aqui, na dificuldade normal. Diablo 3, pessoal, foi lançado em 15 de maio de 2012. E ele veio para tentar superar o seu, antecesou, Diablo 2. Porém, o game assim saiu, tem uma boa dublagem, isso aqui não dá para negar. Possui gráficos bonitos. Porém, o jogo era muito repetitivo. Principalmente para versões de console, pessoal. Você já zerava, tinha que zerar várias vezes para conseguir os itens mais poderosos. Então, isso deixava o jogo repetitivo. E logo os fãs foram abandonando os jogos de console. Porém, no dia 25 de 2014, foi lançada a primeira expansão de Diablo 3, chamada de Rip of Soul. É, a gente tinha que lutar contra o Anjo da Morte, num capítulo novo. E nisso, trouxe ainda uma classe nova, que era o Cruzado. E ainda trouxe várias novidades, como as caçadas, as torres nefalem. Só jogando para saber, pessoal. Só jogando para saber. Então tá, né? E de lá para cá, o jogo foi ganhando várias expansões, vários pets, melhorando cada vez mais a jogabilidade. Itens melhorando mais ainda. Até chegar no Eternal Collection, com uma classe nova, Necromant. Enfim, é um jogo divertido, muito legal. Faz um bom tempo que eu tenho esse jogo aqui. Jogava online com meu amigo Samuel, com outras pessoas também. Enfim, possui uma dublagem espetacular. As animações também, muito bem feitas. Os cenários, muito legais. Joguei muito para a Playstation 3, depois comprei para o Xbox One. Inclusive, é essa que eu estou gravando aqui para vocês. E vamos iniciar a campanha aqui. Vamos lá. Começando aqui. Dublagem muito bem feita, né? Vamos lá, então. Vou dar umas dicas iniciais aqui para vocês. A gente começa sem item nenhum, só com o básico do básico. Bem fraquinho. Essa aqui é a personagem. Conforme a gente vai equipando, vai mudando a aparência dela. E as primeiras dicas. Modo preenficial, deixa isso aqui marcado. Porque aqui você vai poder colocar qualquer habilidade em qualquer botão. Muito bom isso. E a outra coisa que eu quero falar para vocês. Desmarquem essa opção, Auto Equipe. Porque ele vai procurar sempre itens que ela julga melhor para o seu personagem. Não quer dizer que você julgue melhor. Enfim, vamos começar aqui. A princípio a gente só tem um botão de ataque, que é o botão A. Aqui. O dano é de 4x3, porque a nossa arma é primária. Então é muito fraquinha a nossa arma. Os gráficos e os cenários são bem bonitos, né? Para esse formato de jogo. Vamos lá. É bem divertido esse jogo. Eu joguei muito ele. Nova Tristan. É a primeira cidade que a gente encontra. Já temos aqui, ó. Já temos uma primeira missão. Falando com esse capitão. A dublagem é muito boa. Vou deixar até o áudio para vocês ouvirem um pouco. Ela caiu na antiga catadral. Só uma pessoa sobreviveu. Leia. Você deveria... Nossa primeira missão é matar uma pequena horda de zumbis aqui. E fica só atirando aqui. Não tem segredo. O jogo é movido a missões principais e missões secundárias. As famosas quests. Então é recomendar você fazer todas para você ganhar experiência. Ouro para comprar os equipamentos e equipamentos. Logo, logo começam a surgir alguns equipamentos aqui para nós aqui. Vamos lá então. Matando aqui. Ali, ó. Já ganhamos o nosso primeiro nível. E com isso a gente libera logo o quê? Uma habilidade. Bem louco. Essa habilidade vai consumir nossa barra de ódio. Essa esfera que está aqui, ó. Está dividida em ódio e disciplina. Essa primeira habilidade que a gente libera vai consumir ódio. Olha lá. Essas faquinhas que eu jogo aqui, ó. Quer ver? Vou atacar de novo para vocês verem a barrinha esvaziando ali, ó. Ela vai encher de duas maneiras. Sozinha. Como vocês estão vendo que ela está enchendo aos poucos. E com um golpe primário do botão A. Que a gente pode também trocar para melhorar o personagem e para poder aumentar esse aumento de ódio. O maluco é brabo. Que geralmente possui os ataques mais poderosos. A nossa missão entra aqui nessa casinha. Temos que falar com a Leia ali, ó. Sempre vai ter uma interrogação. Avisando o local que tem que ir. Então você praticamente não fica perdido no jogo. Isso é muito bom. E ainda sendo dublado. Provavelmente vocês nunca vão ficar perdidos no jogo. E é isso aí. Ela está procurando o tio dela, né? E aqui vai ter uma missãozinha. A gente mata esses zumbis aqui, ó. A faca é bem forte. Uma faca mata um zumbi praticamente. Eles deixam cair moedas. A gente conversa com ela de novo. Ela pediu para a gente voltar lá para falar com o capitão lá na porta de novo. Só que a gente... Vamos vir para o outro lado aqui para poder explorar o local. Exploração também é algo essencial. Falar com esse cara. Ah, por exemplo, ele só compra coisas, gente. Vou embora. Ah, que nocega. Mandou eu comprar o meu caixão, velho. Estou bem cadeira mesmo. A gente pega aqui, ó. Diários de texto. Esses diários de texto é bom a gente pegar porque a gente ganha experiência com isso. Esse primeiro aqui é o da Leia. A gente encontra pelos cenários perdidos. Então, esvascula em tudo. E vamos lá. Vamos lá para o portão falar com o capitão. E, pessoal, deixem suas sugestões de games aí. Deixem aí seus comentários. Compartilhem o vídeo. A gente está crescendo graças a vocês, beleza? É ficar a dica aí. E vamos lá para o portão falar com o capitão. Ele vai falar para a gente a nossa missão. A primeira missão do game, praticamente. Vai vir uma horda de zumbi ali, pelo lado direito, acima da tela. Dublagem impecável, como eu falei para vocês. São elas que vomitam esses monstros. Estão atacando a barriga. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo de passando os chefes desse game. Não são difíceis, já que o game é movido a tantos ataques, a danos, tudo. Que conforme você vai melhorando o seu personagem, fica até fácil. Recomendo, sim, vocês aumentarem o nível de dificuldade avançando as telas. Para não ficar tão chato. E para você ganhar nível o mais rápido possível. O jogo, na verdade, começa quando você chega no nível 70, pessoal. Isso, 70. Aí você começa a ganhar itens lendários, ancestrais lendários, enfim. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado do Diablo 3, deixa nos comentários aí que a gente... Vamos fazer. A princípio eu vou passar essa primeira missão aqui. Tenho que matar ali, no lado direito, esquerdo, né? A gente tem que matar aqui, três mães malditas aqui. Que viagem é essa, velho? Três mães malditas mortas, hein? Caramba, tudo M, 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 né? Que isso? Então vamos lá. Exploração é aqui, ó. Vocês podem ver que conforme eu vou explorando no lado direito do mapa ali, vai clareando. Isso é importante fazer porque, além da missão principal, temos as quests, temos baús escondidos. Nesse ponto aqui, por exemplo, que tá aqui, ó. Eu vou até mostrar aqui. Estaria aberto em algumas vezes, mas tá fechado. Quer dizer, você jogando o game, várias vezes, então, vai aparecendo coisas novas. A gente ganha dinheiro. Acho que, se eu não me engano, eu já peguei um equipamento aqui. Vou equipar daqui a pouco. Uma dica que eu dou pra vocês, não fique toda hora entrando na tela de opções, de equipamentos, ficar trocando equipamento, porque perde um pouco o foco do jogo. Então, estipule. Passei uma tela, passando a tela, eu vou trocar os equipamentos. Na próxima fase, assim em diante. Pra não ficar chato. É claro. Aqui, ó. Vou trocar de item. Se não me engano, foi uma bota. Isso aqui, ó. Vai brilhar a estrelinha. Aumenta. E a defesa foi pra 217. Início, né, gente? É início. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o meu personagem, com o que eu joguei há muito tempo. E um dos motivos de ter parado de jogar Diablo 3 foi o fato de os hackers. Não. Sim, hackers conseguem criar armas e armaduras a partir de programas e pela entrada do pendrive. E aí você, tipo, você vai jogar com algumas pessoas e eles têm armas, assim, absurdas. Então, eu fico até abismado que a Blizzard nunca tenha feito nada a respeito. Não sei te dizer se hoje, hoje a Blizzard consertou isso. Mas na época que eu tava jogando pra Playstation 3 já tinha hackers. Isso me desanimou completamente. E pra Xbox One, pra minha surpresa, também tinha hackers. Então, fiquei muito chateado com isso. A gente se esforça pra ganhar uns equipamentos legais e vem uns caras do nada e mete um pendrive e pronto. Já temos as melhores armas do game. Foi um dos motivos de ter parado de jogar Diablo. Mas isso não tira a beleza do jogo. O jogo em si é muito bom. Só esse lance que teve com alguns hackers aí que eu não curti. E vamos matando aqui. Ali já tem o nosso primeiro calabouço ali. O nosso primeiro subquest. Ou uma pequena entrada aqui. Vamos ver o que é. Praticamente não tem loads, né? Você pode ver que é direto. Aqui é só pegar um baúzinho aqui. A gente mata alguns zumbus aqui. Eu falo zumbu que eu gosto de chamar de zumbi de zumbu, pessoal. Não falei errado, não. Eu falo zumbu. Vamos lá, então. Não tem muita coisa. Só pegamos ouro mesmo. Aqui, ó. Já tem um diário. Então a gente ganha um pouco de experiência aí, ó. Já chegamos no nível 3. Com isso vai liberar uma nova habilidade. Isso foi uma habilidade primária, se eu não me engano. Vamos explorar mais aqui. Um pouquinho pra ver que tem coisas. Mais um diário. Vou pegar aqui, ó. Com isso a gente conhece um pouco mais da história do game e ganhamos experiência. Isso ficou legal. Já pouquinho acesso aqui. Qualquer habilidade. Não, habilidade... É, foi a habilidade primária mesmo. Disparo. Esse disparo aqui é um pouco mais fraco do que nós estamos. Porém, ele causa lentidão nos inimigos. Quer dizer, nem sempre o ataque mais forte é o melhor, é o mais preciso. Isso eu falo até pras armaduras e pras armas. Nem o ataque mais alto quer dizer que é a melhor arma. Tem que ver suas habilidades, seus atributos, o que ela causa nos inimigos. Enfim, é algo muito complexo pra explicar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais detalhado. Olha lá. Essa arma primária, vocês vão vendo uma corrente nos zumbis ali, ó. Essas correntes deixam eles mais lentos. Isso aí é importante pra alguns inimigos. Já que até elas, às vezes, ficam cheias de inimigos. Já temos um inimigo ali lendário, já. Quando ele tá brilhando assim, geralmente ele possui... É tipo se fosse um subchefe, praticamente. Ele dropou um escudo. A gente não usa escudo. Essa classe aqui não é legal usar escudo. Então, nós descartamos essa opção. Você pode colocar, mas eu não recomendo. A classe não usa escudo. Já que esse arco que a gente tá usando é um arco de duas mãos. Então, a gente ia ter que colocar um arco de uma mão só. Dropamos um arco. Mas esse arco é mais fraco. É bom vocês pegarem esses itens assim, porque a gente pode vender ou fazer... reciclar eles. Vamos pra nossa primeira batalha grande aqui, ó. Aí, ó. Nem durou. É facinho. Olha lá. Pegamos um arco mais forte. Pegamos uma daga. A daga é fraca. E vamos explorar um pouquinho mais. Cumprimos nossa primeira tarefa. Agora a gente tem que voltar lá na cidade. Porém, a gente não precisa ir andando. Tem os teletransportes. Então, o jogo é bem complexo e faz com que... E é dinâmico. Não faz você andar à toa, não. Já tô acabando esse vídeo aqui. No final do vídeo eu vou deixar uma pequena demonstração do meu personagem. Na época que eu jogava... Tá desatualizado? Tá sim. Por causa que é um personagem antigo. Tem builds melhores. Essa build, na verdade, eu copiei de um... Copiei não, né? Usei... Eu assisti um canal chamado Edu Yoyo. Vou deixar até a descrição do cara aqui. O cara faz uns vídeos bacanas de jogos de RPG. E ele fez essa build. Quando eu vi, me apaixonei. Falei, vou fazer igual ou melhor. Fiz ela. Tá, e vou deixar pra vocês no finalzinho do vídeo aí. Legal! Vamos pegar o teletransporte. Ir pra Inova Tristan. Chegamos aqui. Nós falamos com o capitão. Primeiro eu vou equipar aqui, ó. O arco. Mais forte. A gente tá com um ataque melhorzinho. Obrigado pela sua ajuda. Fazendo isso, a gente completou a missão. Vamos ganhar uma recompensa por isso. Ganhamos mais um level. Ganhamos... E ainda ganhamos ainda uma calça aqui, ó. Mais uma parte de uma madura aqui, ó. Vou até equipar aqui. Ganhamos mais uma habilidade. Essa aqui já usa disciplina, essa habilidade aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Apertando o X, ó. Ela faz essas minas terrestres, assim. O inimigo pisa, vai causar dano, vai causar lentidão no inimigo. E gasta aqui, ó. Barra de disciplina. E é isso aí, pessoal. Valeu pelo apoio. Obrigadão mesmo. Deixe seus comentários. Deixe o seu like pra ajudar o canal. Compartilhem. Critiquem, por favor. Se você não tá gostando, deixe aí um comentário aí a respeito. Peça alguns jogos aí. E agora, fica aí com a... Antes de terminar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui o meu personagem. Vou mostrar aqui. É, mudando a dificuldade do game. Pra vocês darem uma olhada aqui. Que o game de início é muito fácil. Então, recomendo trocar a dificuldade. E vou mostrar a minha personagem. Que eu falei pra vocês. E essa aqui é a minha personagem. Vou colocar ela aqui melhor pra vocês verem. Vamos lá. Vocês podem ver que o cenário tá diferente, né? Porque tá tudo liberado. Praticamente, eu zerei o game todinho. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? E essa é a minha personagem. Ela vai ficar desse jeito assim, ó. Cheio de equipamento. Cheio de frufru aqui. E é isso aí, pessoal. Vou deixar vocês aí com a... Uma fase jogando com a minha personagem. E por favor, ajudem a gente. Que a gente ajuda vocês. Tudo ok? Então, belezinha então. Joia! Eu lhe desejo sorte, heroína. Isso não seria um zábio. Isso é impossível. É estrela de um zábio. É estrela de um zábio. Isso não seria zábio. Não posso fazer isso. Seu zábio será seu fim. Não. Não vou fazer isso. Eu preciso de mais disciplina. Isso não é um zábio. Isso não é um zábio. Não. Não vou fazer isso. Não. Não vou fazer isso. Isso não é um zábio. A CIDADE NO BRASIL